O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o o seu alinhamento, e isto vai tudo ser resolvido indiretamente. Nós não tínhamos que esperar para isto, sabe? Porque nós todos somos necessários hoje. Não é mais momento de nós estarmos tratando destas coisas. Tem que acabar, não é mais hora disto. Hoje todos aqueles que estão no caminho conscientemente já devem estar em serviço. Quem está no caminho conscientemente deve estar em serviço, não deve estar se ocupando das coisas dos seus corpos nesse ponto, nesse nível. Veja, isto parece uma coisa fora de lugar, uma coisa exagerada, uma coisa fanática, mas ou vocês se colocam na própria posição ou vão se confundir com o tempo, porque esta situação mundial não tem retorno. Esta situação mundial vai se avolumar. Então, ou aqueles que estão no caminho se assumem como seres em serviço no caminho e esquecem de si de uma vez por todas e definitivamente ou vão ter problemas, ou vão ficar confusos.